No vídeo de hoje, aqui em mais uma aula no YouTube, eu vou ensinar a vocês aí como emagrecer em uma semana. Eu vou dar seis super dicas aí para potencializar a queima de gordura, diminuir a resistência insulínica e botar esses quilinhos a mais que estão incomodando. Isso são dicas que dá para levar para o resto da vida, porque é essa a ideia, né? Você não quer emagrecer em uma semana e voltar a ganhar peso na outra. Então, vou dar essas dicas aí para emagrecer para o resto da vida e se manterem magras. Se você não me conhece, meu nome é Israel Schmidt, sou educador físico, trofoterapeuta, trato e previno as doenças através da alimentação e a obesidade é uma doença, tá? Me siga nas redes sociais aí, no Instagram é arroba Israel Schmidt e no YouTube aqui, Evolui Programa de Saúde. E se você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilha para as pessoas aí aprender um pouco mais sobre saúde e emagrecimento. Vamos às seis dicas aí para acelerar esse processo de emagrecimento e se manter magra. Então, vamos lá. Começando de trás para frente aí, o sexta dica, não menos importante, o sono, tá? O sono é o momento que a gente produz GH, tá? É um hormônio que preserva a massa muscular e aumenta a lipase, que é a queima de gordura. No sono a gente queima gordura, por isso que a gente tem que dormir continuamente, passar pelas ondas do sono, tá? Cada onda tem um processo de desinflamação, produção de testosterona, produção de GH, que é o hormônio que eu estou comentando. Uma noite boa de sono, regula o hormônio da grelina, que é o hormônio da fome. Uma noite mal dormida, você estimula, desregula esse hormônio. No outro dia, você tem uma tendência a comer carboidratos e açúcar, tá? Israel, não estou dormindo bem. As outras próximas dicas que eu vou deixar, elas vão auxiliar nesse processo. Mas dicas simples para melhorar o sono. Suplementar magnésio, suplementar melatonina, tomar um chá de melissa, mungum, maracujá, valeriana, tá? Então isso vai ter uma rotina do sono para te desacelerar, evitar tomar café à tarde, nunca tomar café à noite, tá? Então tudo isso vai te ajudar nesse processo. O sono é muito importante para quem quer emagrecer. Uma noite boa de sono ajuda no processo de emagrecimento. Quinto ponto aí das nossas dicas para emagrecimento. Aumente a sua massa muscular. É o músculo que vai gastar energia. Então gordura não gasta energia, o músculo sim. Então se você tiver mais massa muscular, consequentemente você está aumentando o seu metabolismo, tá? Então como é que a gente faz para aumentar a massa muscular? Musculação, academia, eu sei que não é a coisa mais legal do mundo, mas é importante, tá? Ah, o crossfit, calistenia, ou tem outras formas aí de aumentar a massa muscular. Aumentando a massa muscular você aumenta o metabolismo, diminui o percentual de gordura consequentemente. Então como o objetivo aqui é queimar gordura, a gente precisa de mitocôndrias para gastar gordura como fonte de energia. Então aumentando a massa muscular a gente vai aumentar as mitocôndrias, vai aumentar a força, vai aumentar a disposição e vai ter uma noite melhor de sono também. E é uma forma de estimular o nosso corpo a produzir neurotransmissões da felicidade. A gente existe em seis e cinco deles são produzidos na musculação, nos exercícios físicos intensos. Quinto ponto. Quarto ponto. Treinamento em jejum. Então prefira fazer os seus treinos em jejum. É claro que existe uma adaptação para chegar nesse ponto, tá? Mas quando está em jejum, você está queimando gordura. Então você vai treinar em jejum, você vai queimar ainda mais gordura, tá? Você vai usar direto. Então as calorias que você gastar ali no treinamento vai ser praticamente somente gordura, tá? Ou as suas reservas de glicogênio dependendo da sua dieta. Mas se você seguir todas as dicas, você vai queimar gordura. Então treine em jejum. Ah, eu não consigo porque eu treino à noite. Então procure treinar de manhã, tá? Mesmo assim, não faça uma refeição no pré-treino, se tu treina à noite. Pá, vai de estômago vazio. Você se adapta a tomar água, um café preto no máximo, desde que não seja à noite. E treine em jejum. Procure ou fazer uma caminhada então de manhã em jejum. Vai potencializar a queima de gordura e você vai sentir os efeitos muito rapidamente. Terceiro. Faça o HIIT. O HIIT é uma das melhores maneiras aí pra aumentar o seu metabolismo. Ele deixa até 48 horas ou mais o teu metabolismo acelerado. Então você faz a musculação, faz o treinamento intervalado. Pode ser no dia da musculação ou um dia espaçado da musculação, tá? Isso vai aumentar os seus níveis de GH, vai aumentar a sua testosterona. A musculação também aumenta a testosterona. E o teu corpo vai cada dia se tornando uma máquina de queimar gordura. Não tem o tempo, sério. 4 minutos de treinamento intervalado já é o suficiente. 20 por 10, 8 vezes. Claro que tem que ser... HIIT quer dizer muita intensidade. Tem que ficar muito ofegante. Então adiciona isso na sua lista semanal aí que você vai potencializar a queima de gordura e vai se manter magro. Segundo ponto, jejum e jejum intermitente, tá? O jejum é acima de 24 horas, o jejum intermitente é uma genela menor. O jejum intermitente pode fazer várias vezes por semana ou todos os dias. O jejum mais longo aí, uma ou duas vezes por semana. Só que é onde tu tira os maiores benefícios aí, que vai diminuir a resistência insulínica, vai aumentar o GH até em 2.000%. Vai controlar o hormônio da grelina, que é o hormônio da fome. Vai diminuir a sua compulsão, tá? Então você tem mais benefícios com o jejum, propriamente dito, acima de 24 horas. Mas faça várias vezes o jejum intermitente. Você vai usar gordura como fonte de energia no jejum, principalmente no jejum mais longo, tá? Então, isso vai fazer você baixar o teu tecido adiposo, vai fazer você queimar gordura com facilidade. No meu Instagram, Israel Schmidt, lá tem muitas dicas de jejum, tá? Ou procure por Dr. Jejum, você vai achar muitas e muitas dicas e os benefícios do jejum. Então, vai aumentar os hormônios aí, que aumentam a lipase, que é a queima de gordura. E o último, primeiro de todos, corte os carboidratos e açúcares. Ou seja, faça uma dieta low carb, cetogênica ou carnívoro. Você vai diminuir a resistência insulínica, que é o principal fator aí para o ganho de peso. E das doenças, pressão alta, problemas cardíacos, e daí vai todas as doenças inflamatórias. Então, você vai diminuir a resistência insulínica. Quando a insulina está alta, ela bloqueia a queima de gordura. E quando ela não está ativada, ela permite o nosso corpo acessar a gordura como fonte de energia. Então, você usando essas seis ferramentas aí, você vai queimar muita gordura com muito mais facilidade. Vai se sentir disposta, mais energizada, vigor físico, tá? Unindo essas seis ferramentas. Ah, mas eu não consigo fazer todas elas. Comece pela primeira que eu falei por último. Vai adicionando uma a uma, conforme a sua logística do dia a dia. Se você gostou desse vídeo, clica no like, compartilha para as outras pessoas. É aprender mais sobre isso. Comece a colocar em prática, tá? Se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, gente! Tchau, tchau!